Vamos falar agora de Fabrício Bruno, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer como o nosso amigo JC e se tornar membro do Clube do Coluna. Fabrício Bruno recusa a primeira proposta de renovação do Flamengo, a informação dada pelo GE, e segundo eles informaram, o Flamengo ofereceu um vínculo de mais dois anos, aumentando, estendendo o contrato dele e também subindo seus honorários. E segundo também a reportagem, o Fabrício Bruno é o jogador do elenco que tem um dos menores salários, então o Flamengo estaria disposto a dar um aumento considerável, o vínculo dele atual vai até 2025 e seria estendido, no caso, mais dois anos, até 2027, um aumento significativo dos vencimentos dele. E aí acabaram não entrando num acordo, não houve, então, acordo nesse momento. Aí, meu primeiro questionamento, começando aqui com o Mestre Petit, o seguinte, porra, estavam falando aí, o Flamengo vai deixar para conversar com Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que são jogadores que o contrato acaba agora, depois da final da Copa do Brasil, por que já agora já fizeram até proposta de renovação para o Fabrício Bruno? Eu te pergunto, Petit, a imprensa está informando errado, se equivocando, ou o Fabrício Bruno virou prioridade no Flamengo? Eu prefiro acreditar que o Fabrício Bruno virou prioridade, por quê? Traz o Fabrício Bruno do Red Bull Bragantino, chega aqui no Flamengo, já chega jogando, chega como titular, chega fazendo gol, dando passe, então, meu camarada, eu acho que o Flamengo entende tudo. Se demorar muito, vai acabar perdendo o jogador que tem um salário baixo. O custo-benefício do Fabrício Bruno é um custo-benefício, na minha opinião, muito grande, jogador que chegou aí, chegou jogando, virou titular, na minha opinião, hoje, ele, como o São Paulo, ele não utiliza o Rodrigo Caio, para a gente entender, né, Nazário, como realmente está o Rodrigo Caio, ele é titular absoluto, absolutíssimo, absolutíssimo. O Flamengo agora deve... não vai renovar também com o Davi Luiz, né? A gente sabe que o Davi Luiz vai sair, então, acaba virando mais prioridade ainda a contratação do Fabrício Bruno. Na minha opinião, o Flamengo tem que buscar, no mínimo, mais dois zagueiros. Mas, como eu digo, dois zagueiros top. Para ficar com dois zagueiros, contratar dois zagueiros de razoário, faz um bimibolo com o moleque da base. Acho que o Flamengo tem que trazer, no mínimo, no mínimo, dois caras aí top de linha. É, o JC está até comentando aqui, né? Concordo com o Petit, agora a diretoria vai ter que subir o Sarrafo, não pode perder esse zagueiro. Cara, outro também, foi até meu tema no shorts, né, hoje aqui do Coluna, do Davi Luiz, cara. Estava vendo que há possibilidade do Besiktas, porque lá a janela turca, ela vai até dia 15 de setembro, de repente, do Flamengo negociar antes das finais. Aí, eu até fiz um parênteses lá no vídeo, vou fazer aqui também. Não é defender o Davi Luiz, para mim o Davi Luiz é reserva. Mas, se a gente for olhar das outras opções, que é o Rodrigo Caio Pabllo, os caras não jogam, pô. Quem joga é o Davi Luiz. Então, assim, pô, tu vai se desfazer do cara antes da final? Para mim, seria uma burrice da direção e do Sampaoli por aceitar aqui. Com certeza, eles vão ouvir o treinador. Isso é o certo, você esperando aquele mundo real, né, que eu sempre falo, mundo ideal, né, que eu sempre falo. Foi a primeira coisa que o Sampaoli ia falar, pô, não, cara, é uma das minhas opções aqui. Tem o meu titular, mas o cara é a minha opção. Mas, não sei. E aí, Mestre Nasa, nosso querido Fabrício Bruno, aí não aceitando a primeira proposta do Flamengo para renovação de contrato. Normal, né, o cara vem se destacando e é aquele detalhe. Quando você está num time e está bem, você tem que valorizar o seu trabalho. Não está errado, não, está certo. Ele tem que mostrar que ele tem importância e joga em qualquer lugar. E demonstra, né, e dá muita segurança para a gente. Falha? Falha. Quem é que não falha? Mas tem se mostrado que, junto com o Léo Pereira, tem dado consistência à nossa defesa. Então, eu já esperava que ele, no primeiro momento, rechaçasse a oferta do Flamengo e valorizasse o passe dele. É muito natural. Em relação ao Davi Luiz, acho que, ainda que haja uma oferta, o mais inteligente seria, olha só, depois do dia 24, a gente libera ele. Até o dia 24, a gente tem compromisso sério que a gente não sabe o que pode acontecer daqui para lá. Falta muito tempo. Hoje é dia 5. Faltam 12 dias para o primeiro confronto. Então, seria uma imbecilidade. Agora, estou de acordo com o Petit. Provavelmente, Rodrigo Caio não deve renovar. E saiu Davi Luiz. E saiu... O Nazário caiu? E deu uma vazqueada, hein? Nazário vazqueou, hein? Deixa eu ver aqui. Adilson Soldado Viana aqui, lembrando, né? Seja membro do canal Coluna, do Fla, trazendo as melhores notícias do Flamengo. O JC comentou. Agora eu pergunto. Os zagueiros de reserva não jogam porque são ruins ou porque o Sampaoli não usa os caras? Não poderiam ser usados? Claro que poderiam, pô. O Rodrigo Caio é ruim. Segundo, foi até a apuração do Léo José, o Rodrigo Caio está 100%. Clinicamente falando, a saúde dele, ele está bem. A escolha ou a não escolha do Rodrigo... Do Sampaoli pelo Rodrigo Caio é questão técnica dele não usar. E, porra, se a gente está na iminência de perder mais no zagueiro, a gente vai ter outros dois que quase... O Pablo jogou os minutos. O Rodrigo Caio também, né, Petit? Negócio assim... Que... É por ele não querer usar mesmo, cara. O Rodrigo Caio é ruim. Não é. E eu vou te falar, o Pablo, né? Por mais que seja um zagueiro mais pesado, com uma outra característica, também não é ruim, não, pô. Toda vez que entrou aí, não... Dificilmente comprometeu. Pode ter falhado uma vez ou outra, como outros jogadores também falham. A gente teve o Léo Pereira também, que mesmo depois que se recuperou, também falhou em alguns jogos e tal. E o Pablo também não é um zagueiro ruim, ruim de tudo, não. São Paulo, ele, cara, realmente... Ele é bem complicado. Bem complicado mesmo. É, eu assim... Já falei, né? Eu, por mim, ó... São Paulo, ele já tinha metido o pé. A Ivanildo Silva não gostou muito do Pulgar voltando para recompor a zaga como terceiro zagueiro quando o time está sem a bola. Cara, assim... Quando ele der a primeira cagada ali, né? Porque não é a dele, aí vai ser o problema. Bom, lembrando mais uma vez, galera, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. Acho que o Nazário caiu de vez. O Nazário foi... Apagou de vez. Petit, meu amigo, seu destaque final, seu boa noite. Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, toda a nação rubro-negra. Boa noite, Nazário. Também caiu. Vamos que vamos, né? Realmente, essa parada dos ingressos foi um bagulho que... Sabe uma parada que mexe lá dentro de você, Túlio? Você sente que o torcedor realmente... Não é nada para algumas pessoas, né? Eles esculacharam a nação rubro-negra. Eles esculacharam o torcedor rubro-negro. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.